Cacá Diniz, conhecido por gerenciar as carreiras de várias celebridades, não permaneceu em silêncio diante dos rumores de que estaria negociando com Davi Brito, vencedor do BBB24. Marido de Simone Mendes, o empresário fez questão de esclarecer que o baiano não faz parte de seus planos atuais. Usando os stories do Instagram, Cacá demonstrou sua frustração com a propagação dessas informações infundadas. Em uma sequência de vídeos, ele expressou sua indignação com a criatividade da mídia ao criar tais especulações. Eu fico impressionado com a mente fértil da mídia, parte da mídia, não posso generalizar, desabafou Cacá. Mas tem uma pequena parcela da mídia que cria coisas, e eu queria saber de onde eles conjecturam isso, de onde é que vem, de onde é que nasce. Porque para existir fumaça tem que ter fogo. Cadê o fogo? Quem criou o fogo? Onde é que inventaram o fogo? Questionou, deixando claro seu descontentamento. Além de contestar os rumores, o empresário também direcionou críticas contundentes aos veículos que disseminaram as especulações envolvendo seu nome. E eu sinceramente não sei de onde vocês criam. E o pior é quem replica também. Apontou, mostrando seu desagrado com a situação. Em um tom irônico, Cacá ainda brincou sobre o assunto. Faz tempo que eu não como carajé, só lembrando muito tempo. E eu adoro, finalizando sua resposta com uma pitada de sarcasmo.